Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus. Vou mostrar um pouquinho de algumas flores para vocês, começando aqui pessoal, pelas rosas do deserto, que tá um show. Passou o período chuvoso, aí agora as flores vêm, graças a Deus. Olha, aqui já tá tudo passando a floração. E ainda tem uns botãozinhos aqui, ó, mas aqui já tem bastante dias que elas estão abertas, olha que coisa linda. Aqui tem uma vermelha que ela tá mega carregada, olha, muita, muita flor vindo por aí, olha, que linda. Olha aqui uma quase abrindo, essa eu não tenho a identificação dela. Aqui embaixo também é galho dela, ó, linda. Aqui tem a minha aurora, olha, começando já. Olha que linda a minha riana, maravilhosa. Bastante botões para vir floração. Para cá tem esse enxerto de variegata, olha. Olha que mimosa. As flores são pequenininhas, mas sempre vem assim, de caixo. Ó, aqui tem outro botão, aqui tem mais. Olha que linda. Bastante colar de rubi, ó. Uma besteirinha que eu coloquei aqui, eu tenho até que tirar, porque vai alastrando de um jeito que tem que tirar. Para cá tem essa outra, também passando a floração, olha que linda. Aqui tem a prima de sanção, também tudo passando a floração, olha. Queima logo também, né, por causa do sol. Aí aqui do lado dessa prima de sanção sai um broto, ó. Olha que coisa linda. Aqui é a flor do cavalo, olha. Aqui é a flor do cavalo. Aí para cá é o enxerto. Aí agora tem uma planta com duas cores. Eu não vou cortar com essa brotação aqui, ó. Eu não vou cortar, não. Vou deixar. Tá uma arvorezinha bonita, ó. Aí para cá, ó. Tem essa variegata. Estava tudo pelada, né, por causa da chuva. Tudo brotando. Essa aqui também brotou, ó. Foi um enxerto que eu fiz. Tá assim, pessoal. Aqui, essa daqui é a King 2. Olha. Tá com botão. Aqui também, ó. Aí para cá, pessoal, começam as orquídeas. Olha. O meu deendobro anosmo. Já começou com os primeiros botões, ó. Aqui tem. Esse é o albo. E aqui tem mais. Tá bem adiantado. Tá vindo com bastante brotações, ó. Aqui é o albo. Aqui é o tipo. O tipo, ele é sempre atrasado. E aqui é os dois misturados, ó. O albo e o tipo. Tá vendo? O branco sempre vem a floração primeiro. Pelo menos aqui em casa, né? Aí agora, esse deendobro agregado também, pessoal. Ele tá bem atrasado. Mas eu já comecei a ver haste floral nele. Porque agora eu não vou conseguir achar. Porque quando a gente tá assim fazendo vídeo, fica difícil. Mas eu já vi haste floral nele. Mas esse aqui tá bem atrasado. O ano passado, uma época dessa, ele já tava quase terminando a floração. Aí pra cá tá as espatoglotes. Graças a Deus estão todas bem. Algumas já começando a floração. Aqui também tem haste, ó. Aqui. Ali também tem haste. Aí, tem esse deendobro aqui. Que é uma outra muda, né? Do agregado. Esse aqui já começou. Ó. Até agora só veio com duas. Não, tem mais. Que eu tinha visto, né? Era essas duas aqui, ó. Mas eu acabei de ver, ó. Mais um aqui. E aqui também tem mais, ó. Uma aqui. Outra aqui. E outra aqui. É porque fica esses emaranhados aqui de raízes. Aí mistura tudo. Mas é haste sim. Olha que coisa linda. Perfumado, pessoal. Um perfume de mel. Olha. Muito, muito bom. Dendobro agregado. É uma maravilha. Olha que arranjo bonito. Pra cá tá o densifloro. Aí pra cá tá o dendobro. O ginquense. Que ele parece com um agregado. Mas não é. A haste dele é bem pequenininha. E ele também. O vegetal dele também é pequenininho. Mas tá aqui. Logo, logo eles vão florir. Aí vindo pra cá tem aclande. Olha. Vindo brotação aqui. Aqui. Aqui tem outra muda de aclande. Que quebrou, pessoal. Daqui, ó. Quebrou desta muda. Aí eu fui. Quebrou. Ficou pendurado. Aí eu fui. Terminei de, né? De destacar. E amarrei aqui, ó. Já tava até sentindo, ó. Aí eu amarrei aqui. E vamos aguardar, né? Aqui tem outra muda de aclande. Já preparando aqui, ó. A vir brotação. Aqui tem essa catileia linda. Ó. Olha como ela é bonita, pessoal. Aqui é uma florzinha que já tá com alguns dias. Ó. Ela fica bem alaranjada. E essa que abriu há poucos dias, ó. É mais puxada assim pra um tom de vermelho. E tá vindo mais aqui. E aqui também, ó. Aqui tem esse dendobre. Ou esse dendfal lindo, olha. Maravilhoso. Ali tem mais. Olha. O dendfal demora bastante. A floração. Olha esse outro dendfal. Como tá com a brotação aqui, ó. Enorme. Eu cortei a haste aqui. Aí ele, olha. Logo, logo vai vir floração. Tá muito, muito bonito. Cracar as minhas tolúmias. Olha. Aqui. Eu replantei elas tudo, né? Elas sentiram um pouquinho, mas já tá tudo... É... Enraizando. Aqui tem mais, ó. Tolúmia. Essas aqui são as menorzinhas. Aqui, ó. Aqui também. Aqui é a minha chuva de prata. Não para de florir, ó. Já vem haste de novo. Olha. Bem bonita. Aí aqui do lado... Tem o meu dendobro tirsifloro. Olha. Até agora só uma haste, né? É... Ele tava com mais duas hastes. Mas essa planta, ela tá recém plantada. E ela vem passando por um processo, assim, estranho. Começou a apodrecer os bulbos traseiros. Ó. Inclusive, tem até um aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Vai amarelando, tá vendo? Da base pra cima. E aqui tem que tirar. Então, aconteceu isso com essa muda aqui, ó. Aí, agora, que eu tô percebendo que ela tá melhor. O verde tá bonito. Tá vindo brotação, ó. Aí... Tá vindo também a floração. Tem uma catilé amarela ali, ó. A coisa mais linda do mundo. É aquela dali, é a... Deixa eu ir lá mostrar. Essa aqui é a... Delta King. Olha que maravilha, pessoal. Olha. Duas flores aqui. E aqui tem mais dois botões, ó. Também tá recém plantada. Na verdade, as minhas orquídeas, elas estão praticamente. Todas recém plantadas. Porque eu fiz uma faxina nesse meu orquidário. Em relação a replante. Passei o pente fino. Saí replantando foi tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha. Aqui é Oncídio Twinkle. Que linda. As mudinhas das vandas que eu separei. Olha. Coloquei essa fitinha pra amarrar, pra deixar bem firme. Mas já tá começando o enraizamento. Assim que ela enraizar, que eu vi que ela tá bem firme, eu vou e tiro esses palitinhos, tiro esse fitilho. Olha. Tô vendo que linda. Aí aqui tá a outra muda. Olha. Já tá começando a apontar, estufar aqui, ó. Isso aqui vai ser raiz, com certeza. Aqui já tem outra, ó. Raiz ali vindo. Então, assim que firmar... Essa aqui nem precisou, né? Amarrar toda. Mas aquela outra ali precisou, porque a muda era maior, né? E ela tava toda descompensada. Mas essa daqui, como tinha mais raízes, eu consegui firmar ela sem ter que amarrar. Aí, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui. Só pra mostrar um pouquinho pra vocês, né? Das... Algumas novidades. Algumas que já estão há mais tempo floridas. E é isso aí, ó. Essa aqui é uma auranteaca. Maravilhosa. Eu espero muito, de verdade, que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de avaliar, pessoal. Que é muito, muito importante. Você curtir, comentar, compartilhar. Faz com que o YouTube entenda que você gosta desse conteúdo. Então, ele vai recomendando o meu vídeo pra outras pessoas. E é só gratidão, pessoal. Agradecer a cada um de vocês. Que tira um tempinho, né? Pra assistir meus vídeos. E pra avaliar de qualquer forma. Até o próximo. Fiquem todos com Deus. Que tira um tempinho. E aí É só eします. Obrigado.